Nós levantamos a questão, primeiro, de como atender o cliente, quais as perguntas que você deve fazer para o reclamante para poder percorrer quais são os direitos dele, para saber que certamente sempre ele vem com uma queixa, mas os direitos dele vão muito além daquela queixa. Então eu já aconselho que a pessoa tenha o conhecimento da convenção coletiva, que indague a eles os direitos que estão sendo atendidos para você fazer um inicial que satisfaça todos aqueles direitos que estão sendo violados.